Oi, tudo bem? Sou Thiago Dias, graduado em Pedagogia pela Faculdade de Formação de Professores da UERJ, Unidade São Gonçalo, Rio de Janeiro. Sou educador social e atuo como professor alfabetizador de adultos e idosos em uma ONU. Este trabalho é intitulado à organização da identidade docente a partir das representações sociais de alunos pobres em São Gonçalo, Rio de Janeiro, buscou investigar a relação entre as representações sociais de alunos pobres e seus impactos no processo de formação identitária de um grupo de professoras num colégio particular em um bairro localizado na periferia do município de São Gonçalo, Rio de Janeiro. A sua fundamentação teórica traz Moscovici e Duase como os principais autores para compreender a teoria das representações sociais. E, a partir deles, Ferreira, em sua abordagem psicossocial, desenvolveu o estudo das representações sociais de pobreza e o conceito de alunos pobres, sendo esses últimos os sujeitos que sofrem a ação de empobrecimento através das relações mantidas com os membros do grupo socioeducacional onde estão inseridos. Essas representações de pobreza contribuem para estabelecer parte da formação identitária dos profissionais e do grupo, implicando no modo como as práticas educacionais acontecem e no convívio com esses discentes. Assim, articulamos essa perspectiva com a teoria das identidades sociais e profissionais elaboradas por Dubar, para refletirmos como se dá a constituição de identidade socioprofissional do centro. Olá, meu nome é Arthur Viana Ferreira, eu sou professor do Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Formação de Professores da UERJ Rio de Janeiro e eu gostaria de estar aqui apresentando essa parte do trabalho, esse trabalho sobre representações sociais de alunos pobres, que me cabe a partir da metodologia e também dos resultados finais desse trabalho. A metodologia que nós utilizamos para a apresentação dessa pesquisa foi fazer diários de campos de observação a partir da fenomenologia, inspirada na fenomenologia de Russell e reorganizada por Nathalie Depraz e por Arthur Viana Ferreira, que possibilitaram a gente entender como é que os sujeitos observam e reorganizam as suas atividades diante desses alunos empobrecidos. A análise retórica, filosófica do discurso foi empregada para que a gente pudesse estudar os materiais que foram recolhidos a partir desses elementos fenomenológicos. E na junção da questão das entrevistas que foram realizadas, semidirigidas, juntamente com o campo de observação fenomenológico e a análise que realizamos a partir dos elementos e das estruturas retóricas postas por Aristóteles, Olivier R. Bo e Tarso Bonilla Amazotti, nós podemos entender que há sim uma representação social de aluno empobrecido e que tem o seu núcleo central, o seu campo figurativo na figura eles já veem assim, ou seja, há uma marca quase que genética da pobreza ou entendida como marca genética de pobreza desses educadores em relação aos alunos. Isso causa um problema grave, uma vez que a pobreza, ela é entendida de forma impregnada na vida dos seres humanos e não, ou seja, uma condição ontológica e não uma condição social e existencial, qualquer conteúdo que eu utilize com esses grupos empobrecidos não ajudarão eles a retirar, a retirar-se dessa situação de empobrecimento. Na verdade, as representações sociais dos alunos pobres, elas ajudam a manter a identidade profissional dos professores, muito mais do que as práticas educativas emancipadoras e libertadoras desses alunos diante da sua condição de pobreza. Isso é grave e a gente deveria ter um olhar mais atento para que isso pudesse ser tocado como ponto importante na formação docente dos professores e também dos educadores que vão se dedicar aos grupos empobrecidos da nossa sociedade brasileira. Talvez seja essa a grande contribuição de um estudo de representações sociais de pobreza. Não apenas desvelar essas representações, mas dar a possibilidade da discussão, seja no campo da formação inicial ou continuada, de como nós enxergamos o outro da nossa prática educativa. E assim podemos construir espaços democráticos de atenção às suas demandas educacionais, sociais e emancipatórias através da intervenção no social a partir da educação. Muito obrigado por nos escutar e que sejamos muito felizes nesse congresso de movimentos docentes no Brasil. Abraço!